Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Vamos direto ao Palácio do Planalto com Paulo La Sálvia, que tem as informações desta tarde. Oi, Paulo. Olá, Danieri. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. No começo da tarde desta terça-feira, o presidente interino Michel Temer participou de um almoço com líderes de partidos da base aliada da Câmara dos Deputados. O almoço foi na residência do deputado federal Rogério Rosso, do PSD do Distrito Federal. O ministro da Secretaria de Governo também esteve presente e conversou com a imprensa logo após o término do almoço. GD Alvera Lima afirmou que o governo está tomando todas as medidas necessárias para garantir a retomada do crescimento da economia do país. Nós somos um governo que tem 20 dias, que herdamos um país num caos, com 170 bilhões de déficit, com inflação de dois dígitos, com desemprego de mais de 12 milhões de pessoas. Deixar de forma bastante clara que ninguém pode esquecer o que nós estamos herdando e que essa gente que hoje faz pose de maior posição do mundo foi a grande responsável por tudo isso que está acontecendo no país e que nosso dever é com perseverança, com firmeza, com tranquilidade, fazer um bom debate, mostrar à sociedade que nós estamos tomando as medidas corretas, não populistas, não buscando uma popularidade fácil para poder deixar para novas gerações pelo menos um futuro com mais esperança. O ministro GD Alvera Lima também defendeu que a saída de Fabiano Silveira do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle não compromete o governo. O governo não teme nenhum racha na base com essas saídas de ministros por questões que não dizem respeito à base. Isso foi solucionado com a saída do ministro. Outro irá para o lugar e tocará o trabalho e o país vai avançar. Estão aqui todos os líderes, não estava nenhuma exceção, todos entusiasmados no apoio ao governo, nas medidas do governo e o resultado nós já vamos ver amanhã provavelmente com a votação da dúvida. O ministro GD Alvera Lima defendeu que a base está unida e a primeira sessão de votação da desvinculação de receitas da União vai ocorrer nesta semana. A segunda sessão de votação está prevista para a semana que vem. A desvinculação de receitas da União permite que o governo federal faça a execução orçamentária de forma mais livre. Pela proposta, essa execução de forma mais livre pode chegar até 30% das receitas do orçamento e o mecanismo se estender até 2023. Neste momento, o presidente interino Michel Temer continua aqui no Palácio do Planalto e até agora sem novos compromissos na agenda. Já nesta quarta-feira pela manhã, 1º de junho, ocorre aqui no Palácio do Planalto uma posse coletiva de presidentes de bancos estatais, além da Petrobras. Vão tomar posse os presidentes do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BMG, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e Petrobras. Na Petrobras, quem toma posse é Pedro Parente e no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Maria Silvia Bastos Marques. Voltamos com você no estúdio, Daniele. Obrigada, Paulo, pelas suas informações ao vivo aí do Palácio do Planalto. E hoje de manhã, o presidente interino Michel Temer participou de encontro com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, e secretários de Segurança Pública. A reunião discutiu o Plano Nacional de Segurança. No encontro, o ministro da Justiça anunciou a criação de núcleo de proteção à mulher vinculado à pasta. Nós estamos criando, a partir de hoje, amanhã sairá publicado, é um núcleo ligado diretamente ao gabinete do ministro, núcleo de contra-violência à mulher, do qual participarão o secretário nacional de segurança pública, secretária nacional de direitos humanos, secretária nacional das mulheres, e três representantes das secretarias de segurança pública dos Estados. só precisamos, obviamente, das informações dos secretários de segurança. O ministério vai auxiliar as polícias locais direcionado ao combate à violência doméstica. Ou seja, por isso a necessidade é de saber exatamente onde estão ocorrendo os casos, em cada estado, em cada município, onde tem uma relação também com os homicídios, com os crimes sexuais, porque aí nós vamos poder aumentar o efetivo do policiamento local nessas regiões e, ao mesmo tempo, aumentar o efetivo nas horas de folga das delegacias de defesa da mulher, das delegacias que investigam estupros para realizar, na parte também repressiva, um grande multidão. Brasileiros formados no exterior têm uma nova chance para fazer parte do programa Mais Médicos. Estão abertas 282 vagas para esses profissionais. Os interessados têm até amanhã para se inscrever pelo site do programa. Após a confirmação das inscrições, prevista para dia 13 de junho, os médicos deverão escolher os municípios onde querem trabalhar nos dias 22 e 23 de junho. O programa conta com mais de 18 mil médicos em 4.058 municípios e 34 distritos indígenas. Cerca de 63 milhões de pessoas são atendidas pelos médicos do programa. A bandeira tarifária da energia elétrica no mês de junho vai continuar na cor verde. Isso significa que não haverá cobrança extra nas contas de luz. Desde abril, a bandeira tarifária está na cor verde. Este será o terceiro mês seguido sem cobrança extra. Segundo a ANEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, houve melhora no armazenamento de água nos reservatórios das principais hidrelétricas do país durante o último período de chuvas, entre novembro e abril. Além disso, houve o aumento de energia disponível com redução de demanda e a adição de novas usinas ao sistema elétrico do país. E o sistema de seleção unificada registra até agora cerca de 260 mil candidatos inscritos. O prazo, que começou ontem, termina no dia 2 de junho. Nesta edição do Sisu, são mais de 50 mil vagas. Podem concorrer os estudantes que fizeram o Enem em 2015. Os amigos Camila e Luiz estudam mais de 10 horas por dia há vários meses, desde que terminaram o ensino médio. Dentro da sala de aula, de um cursinho preparatório para vestibular, os dois estão entre os alunos mais atentos. Inicialmente, a proporção de rochas formadas e não degradadas ainda é muito alta. Entre livros e cadernos, na sala de estudos ou em casa, os dois têm apenas um foco, conquistar uma vaga no curso de medicina em uma universidade pública. Os dois descobriram que querem estudar em universidades públicas do Distrito Federal, Rio de Janeiro ou Minas Gerais. Eu fui muito bem, só que as regiões que eu passaria, eu não tinha muito interesse. Tipo, eu preferi ficar mais um tempo tentando estudar, dedicar mais um ano, um semestre, para tentar conseguir nas regiões, nas faculdades que eu realmente gostaria, tenho interesse. Muitas universidades boas, federais e estaduais entram no SISU. Então, assim, eu acho que é muito bom por isso. Você, sem se deslocar de casa, você pode entrar no computador e passar num lugar que, às vezes, vai te surpreender. As inscrições para a segunda edição do Sistema de Seleção Unificada de 2016 começaram nesta segunda-feira, somente pela internet. E o prazo termina no próximo dia 2 de junho. O SISU é este sistema informatizado do Ministério da Educação. É por meio dele que instituições públicas de ensino superior de todo o país oferecem vagas a quem quer fazer uma faculdade. Essas vagas já estão disponíveis para consulta no site. Para participar da segunda edição do SISU de 2016, é necessário que o candidato tenha feito o Enem de 2015. E ele não pode ter tirado nota zero na prova de redação. Os candidatos devem escolher duas opções de cursos, conforme a ordem de preferência. Serão mais de 56 mil vagas em 65 instituições públicas de ensino superior. De acordo com o Ministério da Educação, o número de vagas dessa nova edição do SISU aumentou 1,5% em relação às ofertadas no segundo semestre de 2015. Lembrando que ao se inscrever, o candidato tem que informar o número e a senha do Enem de 2015. No dia 6 de junho, será divulgado o resultado da primeira e única chamada regular. E a Receita Federal reduziu o imposto para gastos com viagens internacionais. Com a medida, a alíquota do imposto de renda retido na fonte cai de 25% para 6%. Incide sobre remessas ao exterior feitas por pessoas físicas para cobrir gastos em viagens de turismo, negócios, serviço, treinamento ou missões oficiais. A nova alíquota vale para gastos limitados a 20 mil reais por mês. As regras valem até dezembro de 2019. E nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri